Belchior Chaves Apesar da gaiola de ouro, é a liberdade que vale mais É estranho você viver isolado, sentindo aquela louca saudade De contemplar a vida numa boa, com os outros a doce liberdade Talvez agora você se lembre de como sofre um passarinho Apesar de sua gaiola de ouro, não canta como cantava no seu ninho Apesar de ter a ração na hora certa, apesar do conforto recebido Apesar de todo o cuidado tido, ele não canta como gorjeiam os outros passarinhos lá fora Porque Deus fez as suas criaturas para serem livres e poder contemplar O belo jardim que ele construiu, ele não deixou nada, nada faltar Agora o bicho homem tem falta, daquilo que era simplesmente, de graça Como uma ave canoura, um canto triste se aglomera agora Na alma de cada habitante existe Belchior Chaves Belchior Chaves